Fala pessoal, Vitor Moura da Lantau e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre Xiong'an, a nova cidade que foi construída do zero para receber parte das funções de Pequim, aliviando a pressão da capital e tornando-se aí, entre aspas, a Brasília de Xi Jinping. A ideia de relocar parte da capital sinesa não surgiu com Xi Jinping. As discussões já existiam e foi no Plano Quinquenal, que foi de 2016 a 2020, visando a construção de uma sociedade moderadamente próspera, preparada para enfrentar as instabilidades da economia e assentada numa base sólida de inovação, integração regional, desenvolvimento sustentável e abertura, que esse tema ganhou força. Naquela época, o tema mais importante dessa declaração de tensões foi o desenvolvimento sustentável e a nova área de Xi'an, que foi anunciada em 2017 por Xi Jinping. Uma nova megacidade inteligente projetada para ser o cenário perfeito para o 19º distrito chinês. Foi então, em abril de 2017, que nascia Xi'an. A nova área de Xi'an fica localizada a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Pequim e tem o objetivo de transformar uma área de 1.770 quilômetros quadrados em uma cidade verde com inovação e um modelo nacional de desenvolvimento de alta qualidade. Ela foi projetada para assumir algumas das funções de Pequim, funções não essenciais ao seu papel como a capital do país. E a área também vai servir como novo lar de muitas startups, faculdades, hospitais, sedes comerciais de grandes empresas, instituições financeiras e públicas de Pequim que poderiam se relocar para lá, criando aí um ambiente completamente novo. Desde a sua criação, Xi'an foi projetada para se tornar uma cidade inteligente, com alta tecnologia e inovação, bem como, vamos dizer assim, um imã, né? Para profissionais talentosos de todo mundo, que teram se aproveitar no bom sentido desse clima de inovação que existe nessa nova cidade. Até 2021, mais de 3.700 empresas haviam se registrado em Xi'an, das quais mais de 2.000 empresas estão nas áreas de pesquisa científica, desenvolvimento de software, tecnologia da informação e serviços tecnológicos, tá? Segundo dados do próprio governo. Como é de prática, na China, as principais empresas de tecnologias chinesas, como a Tencent, o Alibaba, o Baidu, também estão nessa lista, né? Dos gigantes da tecnologia que já registraram escritórios regionais ou centros de desenvolvimento nessa cidade para se aproveitar desse ambiente. E esses centros de desenvolvimento de tecnologias de ponto que eles vão construir incluem direção autônoma, computação inova em blockchain e Big Data. Outro exemplo é a iCool, né? Uma empresa especializada em inteligência artificial, que mudou sua sede de Pequim para Xi'an em 2018, tendo em vista o ambiente ideal da região para startups de tecnologia, possibilitando esse ambiente de inovação aí. E passados seis anos, sendo três de pandemia, em maio de 2023, Xi Jinping pegou um trem-balo em Pequim e menos de uma hora depois desceu na estação da cidade de Xi'an, que já está pronta para verificar o andamento das obras. Já foram investidos mais de 110 bilhões de dólares na implementação de 232 projetos estruturantes como infraestrutura, saneamento básico, construções públicas, entre outros. A comparação com Brasília é inevitável, né? O que seria o plano piloto de Xi'an é chamado de Distrito de Chibu, que fica localizado no eixo leste-oeste. Ele está dividido em cinco blocos. Um dos blocos, por exemplo, vai concentrar o comércio, finanças e as sedes de grandes empresas estatais. O outro, por exemplo, deve se concentrar nos campos avançados de quatro universidades da capital chinesa, que vão criar centros de pesquisa na área. E a expectativa é que boa parte desses dois blocos estejam prontos em 2025 já, quando deverá ampliar a ocupação residencial desse que seria o plano piloto de Xi'an, com os trabalhadores do setor público. Xi'an também tem o seu Lago Paranoá, o Lago Bayandien, que com 243 projetos de tratamento de água, segura a qualidade da água para a população local. Nos últimos seis anos, foram plantadas mais de 454 mil mudas de árvores, elevando a cobertura vegetal da região de 11% para 32%. Verde é outra palavra da moda no grande plano de desenvolvimento de Xi'an, que quer se tornar uma cidade verde com interação harmoniosa entre o ser humano e o meio ambiente. E o roteiro dessa cidade sustentável inclui explorar novos modelos de crescimento econômico, criar uma cidade inteligente de classe mundial, priorizar o desenvolvimento verde e a proteção ambiental. nas suas iniciativas. Além de gerar a maior parte de sinergia e cultivar todos os alimentos necessários na própria área, minimizando as exportações e importações. O objetivo de minimizar até mesmo e eliminar o uso de veículos poluentes. Então, embora seja um grande desafio, esse é o objetivo final. Quer dizer, a pandemia da Covid-19 deu um novo impulso a esse projeto que redirecionou a nova área de Xi'an para o limite tecnológico da autossuficiência. A China sofreu muito com esses bloqueios impostos durante a política da Covid-19 e agora a Xi'an também criou esse drive de ser autos mais autossuficientes, buscar por essa autossuficiência alimentar, energética, etc. E, aliás, isso também faz parte do projeto. Quer dizer, descobrir onde está esse limite, até onde a gente pode chegar. A cidade publicou uma licitação solicitando ideias para vários bairros de Xi'an com as seguintes condições. Eles querem edifícios construídos com madeira e materiais locais. Eles querem produção própria de energia e alimentos. Eles gostariam que sejam usados componentes fabricados na própria área. Então, uma série de medidas aí que vão levar a Xi'an a buscar essa autossuficiência. E agora, acompanhar para ver o resultado desse mega projeto. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato com a gente. No mais, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima.